Como é chamado o profissional que trabalha com ouro? Ourologista! É o reto, é de o reto! Quem inventou a lâmpada? Lampião! Fala mais do David! Qual masculino de onça? Onça! Onça! É claro, mano! Masculino de onça, onça! Onça, mano! Quem proclamou a independência do Brasil? Zumbi do palmaço! E aí? Diz que eu tô errado! Ué, burra, mano! Foi o zinho, velho! Qual o nome da pessoa que rege o orquestra? O orquestra! O orquestra do orquestra! Qual o nome da esposa do Mickey? Mickey! Oxe, 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 oxe! Que desgraça! Qual o plural de peixes? Peixos! Peixos? Se existe um bicho doente aí! Que peixe ou seu doente? Alcaté, abu! Alcaté? Alcaté, abu! Isso é negócio de gato, mano! quem foi lançado na cova dos leões Moisés que Moisés o que mano foi Jesus quantos tentáculos tem a lula não é lula animal não mano e assim é lula gente ou burro Deus oi é lula animal Lula é lula que tem um prefeito